Pessoal, provavelmente vocês conhecem a linha Ideapad Gaming 3i ou Ideapad Gaming 3 da Lenovo, né? A diferença é que o 3i é Intel e o 3i é Ryzen. E se vocês não conhecem, pelo menos vocês já ouviram falar, porque a linha Ideapad Gaming 3i ou 3, eles são os notebooks mais acessíveis do Brasil, né? Normalmente, o notebook mais barato pra comprar, o notebook gamer no caso, né? Mais barato pra comprar atualmente, provavelmente se você pesquisar aí, vai ser um Ideapad Gaming 3i com a GTX 1650, né? O problema é que a maioria das fabricantes já estão migrando aí pra placa de vídeo de RTX 3050 ao invés da 1650. E a Lenovo não foi diferente, ela lançou algumas novas versões de Ideapad Gaming 3i e também Ideapad Gaming 3i e eu peguei uma dessas versões. Hoje nós estamos aqui pra fazer o unboxing dessa caixa aqui. Aqui dentro nós temos justamente o Ideapad Gaming 3i e eu peguei uma versão muito interessante, que é a versão com Ryzen 7 6800H, então é um Ryzen de 6ª geração e é um Ryzen 7, nem é um Ryzen 5, então esse cara nem é tão de entrada assim. E aqui dentro também temos uma RTX 3050, tá? Conjunto bem interessante, talvez um pouco desequilibrado, porque é um Ryzen 7 com uma 3050, mas o preço acabou compensando. Eu paguei perto ali dos seus 6 mil e poucos reais, que se for parar pra pensar em uma RTX 3050, pode ser um pouco caro, mas compensa pelo fato de ele ter um Ryzen 7 6800H, então provavelmente pra produtividade, pra trabalho, esse cara vai ser bem interessante. Sem contar que estamos na nova geração da linha Ideapad Gaming, é a sétima geração dessa linhagem de notebook, e nessa geração eles fizeram uma reformulação no seu design, né? Então esse notebook tá com uma aparência diferente, tá com alguns recursos diferentes, agora ele já vem com USB-C com DisplayPort, por exemplo. Então tem muita coisa pra gente conhecer dentro aqui do Ideapad Gaming 3 geração 7 da Lenovo, e vamos lá, vamos fazer o unboxing desse cara aqui então, pra conhecer ele mais de perto, fazer alguns testes por aqui também. Mas antes, não se esquece, tá pessoal? Como sempre, deixe o seu gostei, é a melhor forma que vocês têm pra apoiar aqui o canal. E se você não acompanha a gente, se inscreve aí, porque quase todo dia tem vídeo de notebook por aqui, toda semana tem live testando alguma coisa, tá? E um último recado, se você ainda não participa também dos nossos grupos de promoções, pra comprar os notebooks no precinho, por exemplo, eu comprei esse cara aqui numa promoção, paguei perto dos seus 6 mil e poucos reais, porque o TC postou lá no nosso grupo de promoções no Telegram, tem também no Discord, então vem participar, caso você esteja procurando um notebook pra comprar, algum upgrade pra notebook, a gente também posta algumas promoções de periféricos, fechou? Recados dados então, vamos lá, vamos fazer o unboxing desse notebook aqui, conhecer como é que tá a nova versão, né, do Ideapad Gaming 3, bora! E bom, pessoal, vamos lá, vamos fazer o unboxing, ele vem numa caixa padrão, né, eu acho que é a mesma caixa, uma caixa bem parecida do que vinha nos Ideapad Gaming 3, é uma caixa bem fina, vamos já tirar o lacre dele aqui pra conhecer o notebook, ele tava lacrado até agora, já faz mais ou menos uns dois meses que ele tá parado aqui no canal, mas finalmente chegou a hora da gente fazer o unboxing desse cara aqui. Caixa simples, tá? Não tem nada de muito especial, vamos primeiro tirar a fonte, que é o que menos interessa a gente, inclusive ele vem num papel aqui bem sujo, hein, todo empoeirado, mas tá valendo. Temos aqui o cabo de força dele, é um cabo de força de três pininhos redondos, tá? Ao contrário das cabos de forças mais fortes, que são os quadrados, e aqui nós já temos acesso à minúscula fonte, olha o tamanho dessa fonte aqui, uma fonte minúscula desse Ideapad Gaming 3, hein, fonte bem pequenininha, uma fonte também de 135 watts, que me parece ser pouco, será que esse Ideapad Gaming 3 é daqueles notebooks que descarregam conforme você vai usando? Porque essa fonte aqui não me parece ser muito alta não, mas às vezes dá conta, né? E o notebook em si, vamos lá finalmente conhecer essa nova geração, eu sou muito fan da linha Ideapad Gaming 3, foi um dos primeiros notebooks que eu comprei no canal, e tá aqui, ele já soltou do isopor base, mas vamos lá. Olha lá, cara, com plástico na frente, já dá pra perceber que o design dele tá bem diferente do que era lá em 2021, hein? Vamos lá, vamos tirar esse plastiquinho aqui, nossa, o notebook ele tá muito bonito. Caramba, eu vou te falar que a aparência dele me agradou demais, cara. A câmera não tá nem conseguindo focar ali, peraí. Cara, gostei demais da aparência desse notebook aqui, hein? É um notebook bem sóbrio, antes a tampa era uma tampa lisa, né? Com acabamento mais refletivo, aqui nós temos um acabamento agora fosco, não é de metal, tá? É de plástico, e é uma tampa meio arredondada. Não sei se dá pra reparar aí no vídeo, mas ó, a tampa é um pouco arredondada. E um ponto interessante, hein? Agora o Ideapad Gaming 3i ou 3i, ele tem bundinha, tá? Então algumas conexões, aliás, algumas não, muitas conexões são aqui na traseira. Olha aí, nós temos aqui a conexão de energia, né? Que é o cabo de força. Nós temos uma USB-C que inclusive uma das novidades é que a sua USB-C passa vídeo agora, é uma USB-C com DisplayPort, é J45, cabo HDMI e aí temos as outras saídas, né? Aqui temos uma USB e aqui desse outro lado temos mais uma USB e a entrada P2 Combo. Aí ele continua com o mesmo problema das gerações anteriores, que ele só tem duas portas USB, uma de cada lado, além da USB-C, mas não tem uma terceira porta. Então a quantidade de portas aqui realmente é um pouco reduzida. Mas com relação à aparência, eu gostei demais. A bundinha aqui tem um acabamento, né? Meio diferente, um acabamento parecido, uma fibra de carbono, alguma coisa assim, mas eu gostei. Gostei do design dele, ele tem um recuo bem interessante também da tampa, né? Com a bundinha, bem parecido com o que acontece com o Legion 5i. Ele tá com um design bem parecido com o Legion 5i, não de aparência, mas da forma como ele é construído, né? Gostei bastante da forma como ele tá aqui agora. Aqui a tampa de baixo com as entradas de ar, que inclusive parece estar um pouco pequena, talvez, mas vamos ver se a refrigeração dele tá bom. O Game 3i que eu testei lá de 2021, ele escantava um pouco, né? Mas, cara, eu gostei muito da tampa de cima. Só dá pra ver que ele já tá marcando um pouco os dedos, né? Normalmente, acabamento fosco, acontece isso. Tem um simbolozinho da Lenovo, já vamos tirar ele aqui? Tá aí. Agora o notebook já está com o unboxing feito. E uma coisa que eu reparei também, é que aqui as saídas de ar, ou a entrada de ar, tem esse detalhe em azul, azul claro, né? Aqui atrás também temos esses detalhezinhos que trazem um ar um pouco mais gamer, mas apesar disso, esse notebook é bem sóbrio. Vai ser interessante pra você que vai utilizar ele no escritório, pra produtividade. Ele não é um notebook com uma pinta tão gamer como é o caso do Nitro 5. Se pegar nessa câmera aqui, ó, é um notebook bem sóbrio, né? Pra você utilizar no escritório, pra você utilizar em uma reunião, coisa do tipo. Só, claro, olhando de trás, que dá pra reparar que ele tem alguns detalhes em azul. Mas gostei demais. Na minha opinião, esse novo design deu um pau no design anterior. Eu realmente prefiro bem mais esse cara aqui. Mas vamos agora abrir a tampa dele e conhecer a parte interna, né? Pra ver o palm rest dele, ó, que é um teste já. Ele abre com uma mão só, tá? Sem precisar da segunda mão. Só que ele dá uma pequena levantadinha embaixo. Mas legal, ele tá abrindo aqui tranquilamente. E voa lá, essa aqui é a parte interna do novo Ideapad Gaming 3. Eu gostei que aqui agora tá cinza, né? O último Game 3 que eu tinha, essa parte interna era um azul camaleão, que eu achava bonito, mas sinceramente esse cinza é muito mais bonito. Ele tá bem luxuoso, né? Apesar do Ideapad Gaming 3 ser um notebook mais de entrada, eu gostei da aparência aqui de dentro. Tá bem interessante. Temos que ver se o teclado é retroiluminado. Não cheguei a ver se é RGB ou coisa do tipo, né? Só um probleminha da Lenovo é que, cara, a quantidade de adesivos que a Lenovo coloca é um pouco exagerada. Temos aqui o Instituto Ayrton Senna, o processador, a placa integrada, a RTX. Também o adesivo aqui do Ideapad Gaming 3i. Já vamos tirar a proteção aqui do logo, que inclusive fica bem bonito nesse contraste. É um teclado da BNT com seis cedilhas, tem o ponto de trocação aqui embaixo. Um ponto diferente desse teclado aqui é que as setas é recuada pra baixo. Algumas pessoas não gostam disso, né? E eu sinto que o Touchpad é mais jogado pra esquerda do que o normal também. Mas tá aqui, parte interna bem legal. Também tem um adesivinho pra gente tirar aqui na botão do Power. Tá então, a parte interna do Gaming 3, bem legal. Tudo de plástico, tá? Não tem nada de metal aqui. Falando sobre a tela, eu não cheguei a ver... Olha, uma coisa que eu acabei de descobrir sem querer. A abertura dele é quase 180 graus. Deve ser 170, 160. Ó, a tampa ela abre bastante. Nessa faixa de preço aqui, tipo Nitro 5, normalmente os notebooks não abrem tanto assim, tá? Infelizmente não é 180 graus. Mas também não é todo mundo que vai usufruir que precisa disso, né? Sobre a tela que eu tava falando, eu não cheguei a ver qual que é a qualidade dessa tela. A gente vai descobrir depois que a gente entrar no sistema deles. Mas dá pra ver aqui que tem bordas bem finas. É uma tela IPS, UHD. Vamos tirar aqui o sensor da webcam. Inclusive a webcam tá um pouco diferente. Será que ele tem sensor infravermelho nessa webcam? Não sei. Mas o legal é que ele tem uma trava de webcam aqui também, que você consegue travar a webcam. Não sei se tá pra ver aí na câmera, mas ó... Ó, a câmera desse momento tá destravada e assim que você bloqueia ela, ela fica vermelha, tá? Controle de privacidade, né? Se alguém invadir aí o seu sistema, não vai conseguir acessar a sua webcam. Vamos ver se o notebook veio com bateria? Ou talvez a gente tenha que carregar ele? Vamos tentar ligar que a gente já conhece também como é que tá o teclado, né? Se tá retroiluminado, esse tipo de coisa aí. Mas pelo jeito, eu acho que ele não veio com bateria. Eu acho que a gente vai ter que botar ele pra carregar primeiro. Bom, pessoal, botei ele aqui na tomada. Agora ele tá ligando, ele realmente tava sem bateria. E uma coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Vou desligar aqui as luzes pra vocês verem melhor. E uma coisa que já dá pra ver é que o teclado é sim retroiluminado, só que ao contrário de 2021, que a retroiluminação era da cor azul, aqui nós temos uma retroiluminação da cor branca. Assim como é no Legion 5i, que o teclado também não é RGB. Aqui provavelmente também é o mesmo esquema, é apenas cor branca. Vai te ajudar no escuro, mas infelizmente fica faltando a parte colorida, né? O que você pode fazer é só trocar a intensidade aqui. Caso você queira economizar energia, você deixa sem a LED ligada. Caso você queira enxergar no escuro, você deixa a LED no máximo, que também não é tão forte assim, mas pra te ajudar mesmo, pra você não ficar sem enxergar a tecla no escuro, né? Enfim, pessoal, agora a gente teria que atualizar o Windows, configurar a nossa conta aqui, baixar os drivers e tudo mais. Mas antes, vamos só terminar de conferir aqui a construção desse notebook. A gente também precisa desmontar esse notebook pra conhecer a parte interna dele, né? Então deixa eu só tirar ele daqui da tomada, ó. E antes da gente desmontar, peguei aqui a balança, porque eu tô achando esse notebook um pouquinho pesado. Vamos ver o quanto que ele tá pesando aí nessa nova geração. Ó, vamos ver, porque ele parece que tá um pouquinho pesado. Eu não lembro o quanto que pesava o ID.Pad Game 3 em anterior, mas ele tá pesando 2,4 kg. Não é um notebook muito pesado. Dell G15 eu considero bem pesado. Ele pesa 2,5 kg, 2,6 kg na versão 3060, né? Aqui tá 2,3 kg e 65, especificamente. Então não é tão pesado não, mas ele tá um pouquinho mais pesado do que eu gostaria, né? Tem notebooks como, por exemplo, Nava Lunar, que pesa 2,1 kg. Então esse cara não é dos mais leves. E outra coisa que eu queria ver é a espessura. Porque assim, ao mesmo tempo que ele me passa uma sensação boa, porque ele é quadradinho, né? Ele tem esse recuo da tela aqui com a bundinha, que eu achei bem charmoso. Ele não tá me parecendo extremamente fino não, né? Eu acho que ele deve ter aqui seus 3 cm de largura. Vamos dar uma olhada. É, se for olhar aqui, ele tem, na realidade, 2,5 cm. Então a largura dele também tá bem interessante. Vamos pegar o nave pra comparar. Ó, o nave lunar, que é esse aqui de baixo, ele tem 2 cm de espessura. Então dá pra ver que o Game 3i, ele é assim, um pouco mais grosso, né? Não é um notebook extremamente fino não, mas também não é muito grosso a ponto de ter um design mais antigo. Mas enfim, eu acho que deu pra conhecer bem o design, a construção desse novo IDPAD Gaming 3 da Lenovo. Gostei, achei que foi uma baita evolução. Agora vamos ver se essa evolução continua também na parte interna do notebook. Vamos ver quais componentes que vieram, como é que tá organizado, né? Essa parte interna. E também ver quais são as opções de upgrades que temos, né? Nesse notebook, pra ver se ele não tá limitado ali de alguma forma. O bom desse notebook é que você não perde garantia de você abrir ele, trocar componentes. Então tá tranquilo nessa parte aí, tá? Vou só desmontar ele e eu já volto com ele desmontado aqui pra vocês. E bom, pessoal, seguinte, terminei aqui de desmontar o Game 3i. Só temos um probleminha. Esse notebook é mais difícil de desmontar do que o normal, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu tive que desmontar também a bundinha dele, que é só tirar dois parafusos, tá? Ele também tem alguns parafusos nessa parte da bundinha. Então, sabe que se você comprar ele e quiser desmontar, primeiro você precisa desparafusar a bundinha fora, tirando os dois parafusos e puxando pra trás. Depois desparafusar toda a carcaça, que aí ela vai desprender tranquilamente. Essa aqui é a carcaça dele. Inclusive, bem pesada, tá? A carcaça dele aqui, mais pesada que comum. E aqui estamos na parte interna do notebook, né? Com uma aparência um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, porque ele tem o PCB verde, né? Um verde escuro. Faz tempo que eu não vejo um PCB dessa cor aqui, um verde, verde mesmo. Os últimos que a gente tem visto aqui, o PCB era azul ou era preto. Então, temos essa pequena diferença que não faz tanta diferença na prática assim, né? Primeira coisa que eu vou fazer é desmonte o notebook, né? Não se esqueça, desconecto o fio aqui da tomada, o cabo da tomada, não, né? Da bateria, pra não deixar ele trafegar energia aqui dentro. Então, não vai correr o risco, né? De fechar algum curto enquanto a gente tá mexendo. Pronto. Dessa vez, agora, não tá mais correndo energia dentro do notebook. Não vai acontecer, por exemplo, do notebook ligado nada. E vamos lá. Vamos começar pelas memórias Suns? Provavelmente, as memórias Suns estão aqui dentro dessa blindagem, né? A Lenovo tem essa característica de ter essa blindagem protegendo as memórias Suns. Será que é só puxar essa blindagem pra cima que ela sai? E pronto. Desprendemos aqui a blindagem. Era só puxar pra cima. Essa blindagem que vai em cima da memória RAM, né? Tem aqui dois thermal pads pra deixar ela um pouquinho mais gelada, resfriar. E esse notebook, ele já é de nova geração. Ele já conta com Ryzen, né? De sexta geração, no caso. E ele já utiliza DDR5, tá? Temos aqui dois pentes de memória. DDR5 de 4.800 MHz da Samsung. Caso vocês queiram conhecer, melhor memória. Essas são as memórias que vieram dentro aqui do Gaming 3, tá? Então, além da evolução do processador já ser de sexta geração, onde vira com uma RTX 3050, ele também tá vendo com memórias DDR5. Porque essa nova geração de processadores, tanto Ryzen quanto Intel, eles poderiam utilizar ainda DDR4 se o fabricante quisesse, mas não. Aqui já é DDR5, então teremos talvez um grande performance por conta disso, né? No meu caso, ele já veio com 16 GB de RAM. Não vou precisar fazer upgrade, tá? Você poderia colocar mais RAM se você quisesse. Agora, se você comprar ele na versão que vem apenas com 8 GB de RAM, você teria um segundo slot, já que ele tem dois slots aqui pra você ocupar, né, com memória SANS, desde que ela seja um DDR5. Pra colocar aqui a blindagem de volta, é só encaixar ela novamente. E pronto, tá finalizado. Outro item que a gente pode dar uma olhada aqui na parte interna é sobre o SSD. Engraçado aqui a posição dos SSDs, que é o seguinte. Esse aqui é o SSD original, que já veio no notebook, tá? Então aqui nós temos um SSD de 512 GB. Depois que a gente entrar no Windows, a gente vê se é um SSD já em 4, de alta velocidade, mas é um SSD que vem ocupado nessa parte vertical. Ele tem um slot pra um segundo SSD que tá justamente aqui, ó. Esse aqui é o segundo slot pra você colocar um segundo SSD. Vou até pegar um pra colocar e testar, peraí. Na realidade, eu ia fazer isso, mas não vai rolar, porque parece que esse slot pra SSD, ele é apenas pros SSDs pequenos, ó. Ele não consegue encaixar um SSD dos grandes, porque o pininho que tem nele é apenas esse que fica perto e eu não tenho como colocar esse pininho aqui nessa outra posição que seria pra esse SSD grande. Então eu imagino que ele seja compatível com um SSD adicional desde que seja um SSD dos pequenos, né? Do pequeno, acho que, se não me engano, é o padrão 2240, né? O tamanho que se encaixaria aqui. Esse SSD do grande, que é o mais comum, esse aqui é o SSD 2280. Então teria que ser metade do tamanho dele pra caber nesse D-Pad Game 3 aqui. Então um ponto aí de atenção, né? Não é qualquer SSD que vai caber nesse notebook. Ainda bem que a gente abriu pra conhecer essa pequena observação aí. Ele até tem o segundo slot, mas precisa ser um SSD específico. Eu gostaria que a Lenovo mandasse já com o SSD original nesse slot e deixasse o slot grande pra gente trocar, né? Porque a gente até pode colocar um SSD dos grandes, mas nesse slot onde veio preenchido pelo SSD original. Teria que tirar o original pra colocar o grande. Então um ponto aí médio. Não é tão ruim como o G15, que ele nem sequer tem a possibilidade de um segundo SSD. Aqui você tem a possibilidade, mas é um SSD muito específico que você vai ter que caçar. Eu não sei onde que vende um SSD 2240 pra você colocar. Aqui do outro lado da placa mãe, nós temos a placa Wi-Fi, que já é Wi-Fi de sexta geração. Temos um espaço vazio aqui e uma bateria que é de uma bateria de 44 watts horas de três células, tá? Então provavelmente a duração de bateria dele aqui não vai ser tão boa, apesar de que é Ryzen, né? Ryzen a gente sabe que tem uma eficiência energética bem interessante. O que mais que a gente pode falar aqui é sobre os coolers. Tem um de cada lado, legal, mantendo padrão, né? E eu gostei também dos pipes aqui serem pintados de azul. Dá uma personalidade pra esse notebook bem legal. Gostei bastante desses detalhezinhos azul claro, que é justamente uma das cores aqui do canal. Acho que de resto não tem muito mais o que explorar aqui dentro. Infelizmente eu não vou poder colocar um SSD adicional não. Mas tá aí, essa é a parte interna do novo IDPAD Gaming 3. E bom pessoal, é o seguinte, o notebook já está montadinho aqui de volta. Agora eu preciso terminar de configurar o Windows, atualizar todos os drivers, baixar alguns jogos pra gente testar também, pra gente poder explorar a parte interna, a parte de software aqui do Gaming 3, porque eu não faço ideia se ele tem em Mac Switch, quanto de power tá essa placa de vídeo, né? Qual que é o TGP dessa RTX 3050 que eles colocaram aqui dentro. A gente tem que ver se esse Ryzen 7 6800H tá pegando uma performance legal, a gente testa de repente ali no Cinebench. A gente tem que ver se o SSD dele tem velocidades boas também. Então muita coisa pra gente testar nesse cara. Eu só preciso terminar de configurar ele pra gente poder explorar esse novo IDPAD Gaming 3 e ver como é que ele tá saindo em performance, então já vão. E bom pessoal, é o seguinte, já se passou um dia, né? Porque eu tive que baixar todos os drivers, atualizar aqui o Windows, baixar os programas, o software da Lenovo e tudo mais. Mas agora o IDPAD Gaming 3 está prontinho pra gente terminar de explorar ele e também no final testar um jogo ou outro, pra ver se esse conjunto de hardware dele realmente tá forte, né? Lembrando que ele tem aqui um Ryzen 7 6800H, então é um Ryzen 7 e não um Ryzen 5, um processador já de uma performance superior. Talvez isso traga vantagens pra esse modelo, mas a placa de vídeo dele é uma RTX 3050 de 4GB, assim como temos no Dell G15, assim como temos também no Navi Lunara. Acho que o diferencial desse notebook é o Ryzen 7 que ele tem. E eu já fiz alguns testes pra ter uma noção se esse Ryzen 7 tá forte ou não. Nós testamos aqui o Cinebench nesse notebook e como vocês estão vendo, ele pegou aqui perto dos seus 14 mil pontos no teste de multi-core e perto dos seus 1.500 pontos no single-core. E sabe quem tem um resultado bem parecido com isso aqui? Asus ROG Strix, porque o Strix também tem um Ryzen 7 6800H. O Strix tem exatamente o mesmo processador e esse Gaming 3 tá com uma performance bem parecida com o Strix, pelo menos quando se trata de processador, tá? Claro, o Strix tem uma 3060, é uma outra placa de vídeo, mas isolando o processador aqui promete bastante. Então pra você que tá pensando em comprar esse notebook pra produtividade, sei lá, arquitetura, edição de vídeo, softwares no geral, né? Esse processador aqui eu acho que vai dar conta tranquilamente, mas vale lembrar que o i5-12500H, presente por exemplo no Dell G15, pega pontuações até maiores no Cinebench, tá? Porque os i5 eles estão com muito mais cores e muito mais threads. Lembrando que o Ryzen 7, como vocês estão vendo aqui, ele é de 8 núcleos e 16 threads. O i5 já é 12 e 16, né? 12 cores e 16 threads. Funcionam de formas diferentes ali, são arquiteturas diferentes. Mas falando da pontuação que pegamos aqui, bem interessante que ele empata, ele fica bem próximo do ROG Strix e fica melhor até dos resultados que a gente teve no Dell G15, tá? Então, bem animador esse Ryzen 7, ele não tá limitado de forma alguma dentro aqui do Gaming 3, tá? Eu não posso dizer a mesma coisa da placa de vídeo. Então, se a gente vier aqui e entrar no painel de controle da NVIDIA pra dar uma olhada nas especificações da RTX 3050 que tá aqui dentro, a gente vê aqui na informação sobre o sistema, né? Aqui a gente vai ver que o TGP da placa de vídeo tá de 85 watts, ou seja, o power, né? A potência dessa placa de vídeo vai até 85 watts no total. Não é ruim, existem notebooks com power menor, o próprio Nitro 5 chega a 75 watts, né? O TUF Game F15 também, mas tem notebooks que chegam numa potência maior, que é o caso, por exemplo, do Dell G15 chegando a 95 watts, o nave lunar também chegando a 95 watts. Então, esse Gaming 3 aqui, ele tá no meio termo, ele tá acima do Nitro 5, mais abaixo ainda do Dell G15, com uma diferença de 10 watts. Vamos ver se isso faz diferença. A gente já viu aqui no canal que nem sempre watts na placa de vídeo traz diferença de performance. Pode ser que esses 10 watts a menos não façam nenhuma diferença no final do benchmark, mas é um dado pra gente falar pra vocês, tá? Como vocês estão vendo, ele não tem a diferença de Optimus, ele tá dizendo aqui, ó, que ele não tem. Uma coisa importante falar também é que esse notebook não tem Mux Switch, tá? Esse notebook aqui, ele sempre vai rodar a placa de vídeo dedicada junto com a integrada. Não tem como desabilitar a placa de vídeo integrada, ela sempre vai causar um pouquinho de gargalo. Se você não sabe por que a placa de vídeo integrada causa gargalo em notebooks, nós temos um vídeo só pra explicar sobre isso. Vai lá dar uma olhada depois se você não viu ainda. Mas pra quem segue o canal, sabe que uma das formas de você burlar esse gargalo é você plugar um monitor externo nesse notebook, né? Desde que a entrada de vídeo, onde você vai plugar esse monitor externo, esteja ligada direta na RTX 3050. E como vocês estão vendo aqui no painel de controle da NVIDIA, a gente consegue ver que a HDMI desse notebook tá ligada direta na RTX 3050, tá? E a USB-C do Game 3 também sai vídeo. É uma USB-C com displayport, inclusive eu testei e funcionou de boa. O porém é que a USB-C tá ligada na placa de vídeo integrada, tá? Significa que se você plugar um monitor externo na USB-C desse notebook, você continua utilizando a RTX 3050, mas com a placa de vídeo integrada causando um pequeno gargalo. Em alguns casos, pode ser que utilizar um monitor externo na HDMI faça você ganhar um pouco mais de performance, apesar de que é pouca coisa também, às vezes nem é necessário você ter todo esse trabalho. Outra coisa que eu já testei pra mostrar pra vocês foi o SSD original que vem nesse notebook. Eu não coloquei um SSD secundário porque vocês viram que não cabe, né? O slot ali é dos pequenininhos, eu não tenho aquele SSD pequeno. Mas o SSD original que já veio é de 500 GB, mais ou menos 500 GB, e chega aqui a 200, 2300 MB por segundo de leitura e 1200 de gravação. Velocidade base, tá? Não é uma velocidade muito alta, não é um SSD Gen 4 super rápido. Não é de se impressionar, mas pelo menos o tamanho agrada, né? 500 GB pelo menos coube muita coisa aqui sem eu precisar trocar ele. E por último, acho que de especificação e testes que eu posso mostrar pra vocês aqui, que eu fiz antes de começar a gravar esse finalzinho do unboxing, é sobre a tela, tá? Eu peguei o modelo do painel que temos aqui no Game 3, através do HWinfo, e eu encontrei essas especificações onde ele mostra que ele tem 276 nits. Podemos dizer que é 250 nits, tá? É um pouco mais do que 250 nits, mas se for pra colocar, arredondar, ele tá mais perto dos seus 250 nits, tá? E porcentagem de cores, ele tem 51% da taxa sRGB, um pouco baixa, né? Pra falar a verdade, é uma tela padrão, uma tela básica, assim como a gente encontra nos Dell G15, Nitro 5, todos os notebooks com RTX 3050, pra falar a verdade, nenhum deles tem uma tela 100% sRGB, não é diferente com a tela aqui do Game 3. E eu não sei se eu cheguei a comentar, talvez eu até tenha errado no unboxing, talvez eu tenha citado que a tela desse cara é 144 Hz por engano, mas a tela dele é de apenas 120 Hz, tá? Se a gente entrar aqui nas configurações de exibição, vocês vão ver que a tela interna só vai até 120 Hz. É, não vou dizer que é ruim não, porque ruim seria se ele tivesse travado a 60 Hz, assim como é os Game 3D lá de 2021, né? Pelo menos agora já estão a 120. Poderia ser um pouco mais, hoje em dia a pessoa já tá indo pra 165, então pelo menos uns 144 Hz aqui seria interessante. Mas enfim, terminando aqui a parte de especificações, vamos só dar uma explorada no software da Lenovo, porque tem uma coisinha legal pra gente mostrar, o software da Lenovo é bem completinho, tá? Tem muita coisa pra você fazer aqui, tem a parte aqui de atualização do sistema, onde você consegue manter os seus drivers atualizados, sem ter que baixar no site direto, o próprio software faz isso pra você, então é um software que eu gosto bastante, mas pra mim o importante tá nessa parte da direita aqui, tá? Inclusive com o logo da Legion. Primeira coisa, aqui tem três modos de desempenho, tem o modo de desempenho máximo, que é o que a gente vai utilizar pra jogar, o modo de equilíbrio, e o modo silencioso pra economizar energia. Você pode tanto entrar pelo software e mudar, aqui manualmente, ou, né, a forma mais acessível, é você utilizar o atalho FNQ. Você aperta FNQ, ele alterna entre os modos de térmico, né, o modo de desempenho automaticamente. Obviamente, vamos deixar aqui no modo de desempenho, porque a gente vai testar um jogo já já. Tem esse modo overclock da GPU também, que eu sempre deixo habilitado, quando eu encontro os notebooks, ele vai dar um pequeno ganho no clock da RTX 3050. Esse overclock é básico, tá? Ele não tem risco de causar danos à sua placa de vídeo. O máximo que pode acontecer é você habilitar o overclock e, de repente, sentir algumas instabilidades nos seus jogos. Os jogos começarem a crachar do nada, ou se comportarem meio estranho, aí você vem aqui, desabilita, ou senão você pode vir na engrenagem também, e diminuir a intensidade do overclock, tá? Você pode diminuir aqui, pra deixar ele mais leve, tá? Eu deixei no máximo, e mesmo no máximo, ainda é um overclock bem modesto, tá? Não é um overclock agressivo aqui, pode ficar tranquilo, que isso não vai danificar a placa de vídeo. Mas se você quiser ter a certeza de que não vai ter nenhum tipo de estabilidade, você pode deixar isso aqui desabilitado também. De resto, não tem muito mais o que mexer, a não ser esse modo de trabalho, que eu acho que tem um recurso muito legal, que eu comecei a ver no Legion 5, tá? Se você entrar aqui, infelizmente ele não tem em Mux Switch, então ele não vai ter como desligar a placa de vídeo integrada. Ele tem o modo híbrido, que é o óptimo normal. O modo híbrido deixa as duas placas de vídeo ligadas ao mesmo tempo, tá? Tanto a dedicada que é a RTX 3050, como a integrada, que no caso aqui é uma Radeon Graphics, né? É uma vega da vida. Ele faz isso porque na hora que você for jogar, ele vai usar a RTX 3050, e na hora que você não estiver jogando, ele vai utilizar a integrada pra economizar energia. Mas a gente sabe que, infelizmente, no modo híbrido, a placa de vídeo integrada causa a gagala na dedicada, né? Como eu falei, nós temos um vídeo explicando isso aí detalhadamente. Tem esse segundo modo, que é engraçado, que esse modo, ele vai desligar a placa de vídeo dedicada. Ele deixa ligado só a integrada. Então, a dedicada dorme. Você não utiliza ela pra nada. Isso aqui é pra quando você vai, sei lá, utilizar fora durante o dia inteiro. Você não vai jogar, vai levar pro trabalho, reunião. Você não vai precisar da RTX 3050. Você pode deixar aqui, porque aí vai economizar energia, né? Você deixar ela desligada, deixando apenas a integrada ativa. Ou o meu método favorito é o modo híbrido alto. Esse modo híbrido alto, ele funciona basicamente sim. Enquanto o notebook estiver na tomada, ele vai estar no modo híbrido normal. Tá? O modo híbrido comum. Assim que você tira o notebook da tomada, ele identifica automaticamente, ele puxa pro modo híbrido e GPU. Ou seja, quando você tira da tomada, ele automaticamente desliga a placa de vídeo dedicada. Quando você bota na tomada, aí ele liga dedicada de novo, deixando as duas trabalhar no mesmo tempo. Então, é o melhor dos dois mundos aqui. Claro que eu gostaria que tivesse uma quarta opção, que seria, sei lá, ou o Advanced Optimus ou o modo Max Switch, mas não temos aqui no Game 3. Fechou? Vou deixar aqui no híbrido alto. Estou na tomada nesse momento. Então, as duas placas de vídeo estão funcionando ao mesmo tempo. Mas enfim, em torno de notebook agora, já está no modo de alto desempenho, tá? Estou só terminando de baixar o Horizon Zero Dawn e vamos entrar nele pra ver como é que esse Game 3 está saindo em jogos. Vamos ver se ele está esquentando. E quem sabe, esse Ryzen 7 aí não esteja empurrando essa RTX 3050 pra gente conseguir uma performance aí de repente melhor do que o Dell G15. Então, vou só terminar de baixar e já volto pra gente testar ele no Horizon Zero Dawn. E bom, pessoal, seguinte, já estamos aqui no Horizon Zero Dawn, tá? Já configurei também o FPS Monitor aqui do lado pra mostrar as questões de desempenho, temperaturas, clocks e tudo mais. E vamos entrar aqui nas configurações pra configurar o game já. Vamos entrar aqui na parte de tela. nós iremos testar em Full HD. Lembrando, estamos testando na tela do próprio notebook. Não estamos utilizando monitor externo justamente pra não influenciarmos, tá? O resultado. Não estamos aqui com Vsync, tá legal? E os gráficos aqui estamos na qualidade suprema que seria o Ultra desse jogo, tá? Só pra vocês terem uma noção, na qualidade suprema o Dell G15 ele pega 58 FPS. Então, a nossa meta é pegar perto disso aí. Pode ser um pouquinho a menos porque a 3050 ela tem 10 watts a menos se comparado com o G15. Mas, vamos ver. Vamos executar aqui o benchmark pra gente botar os dois pra testar. Se o G15 pegou 58 FPS quem sabe esse cara pega um pouquinho mais por conta do processador mais forte ou talvez ele pegue um pouco menos por conta da 3050 com um pouquinho menos de power. Vamos aproveitar e ver também se esse notebook tá esquentando ou não. E vamos lá. Benchmark começou e cara assim, já temos boas notícias, né? Porque se a gente olhar a temperatura do processador tá muito gelado por enquanto. Normalmente os notebooks nesse início de jogo começam com temperatura muito alta, né? Depois eles começam a diminuir. No caso, ele tá aqui na média de, por enquanto 70 graus no processador. Isso é bem animador, hein? Tá crescendo aos poucos. Talvez até o final do benchmark ele suba bastante. mas assim, 70 graus no processador é muito pouco. Mas também se a gente olhar o consumo desse processador tá na média dos seus 30 watts ali, também não é um consumo muito alto, né? Normalmente os processadores de outros notebooks principalmente em 10 eles ficam na média dos seus 45 watts 50 watts e por isso que eles esquentam mais. No caso, talvez esse Ryzen 7 nesse Game 3 esteja mais gelado justamente porque ele tá consumindo pouco, né? E aí obviamente ele tem que dissipar menos calor. Lembrando que ele tá já no modo de alto desempenho, tá? Tá com LEDzinho vermelho aqui no teclado. Falando sobre a placa de vídeo, né? Ela tá ali 99% tá sendo utilizada ao extremo também tá bem tranquilo com relação à temperatura 71 graus e os clocks tá fixos no 1942 e os watts ele tá pegando ali média de 80 watts, né? A gente viu que essa placa de vídeo chega até 85 watts e ela já tá ali bem perto do limite consumindo seus 80 watts mais ou menos. Agora vamos ver até o final, cara. Assim, o FPS ele tá bem na média ali dos seus 60, hein? Claro que no final que importa porque tem a variação de cena mas eu acho que a gente vai conseguir se manter aí basicamente no mesmo nível do Dell G15, hein? Quem sabe até melhor porque agora tá pegando os seus 63, 65 FPS vamos esperar até o final pra ver. E uma observação, tá? Esse notebook ele tá bem silencioso eu vou medir os decibés pra vocês terem uma noção ó de acordo com o medidor aqui ele tá pegando durante o benchmark cerca de 51.5 decibés o que é bem silencioso, tá? Tá na média mais baixa entre notebooks gamers então pelo menos nesse jogo onde ele não tá esquentando tanto as ventoinhas estão bem discretas. Pode ser que em jogos que esquentem mais sei lá, um cyberpunk da vida God of War que costuma esquentar mais os notebooks pode ser que a ventoinha fique um pouquinho mais alta do que 51 decibés mas pelo menos nesse jogo a gente costuma testar, né? O barulho nesse jogo especificamente inclusive no unboxing ele pegou uma média bem interessante. E ó estamos chegando aqui no final do benchmark temperatura ficou tranquila sempre abaixo dos seus 80 graus e olha só que curioso, pessoal pegamos exatamente 58 FPS de média final assim como a gente tinha pego também no Dell G15 ou seja como estamos falando da mesma placa de vídeo provavelmente nesse teste quem me imitou foi a 3050 o Dell G15 também tem uma 3050 eles empataram então provavelmente aqueles 10 watts a menos que esse gaming 3 tem não fez tanta diferença aqui nesse caso e ao mesmo tempo o Ryzen 7 6800H também não conseguiu ser muito melhor do que o i5-12500H pelo menos nesse jogo pode ser que o Ryzen seja melhores em outras aplicações como por exemplo multitarefas coisas do tipo mas a boa notícia é que ele não ficou para trás então assim já imaginaram o gaming 3 liderando junto com o G15 junto com o NAV liderando a tabela entre os melhores notebooks com a RTX 3050 então um resultado muito interessante mas enfim pessoal esse aqui é o novo idepad gaming 3 gostei bastante não só do conjunto de hardware está bem interessante mas eu gostei muito do novo design desse cara a nova aparência o novo nível de construção agora ele tem a bundinha gostei muito desses detalhes azuis que tem atrás dele para mim ficou um notebook 10 vezes melhor do que ele era antes lá em 2021 e agora se for para comparar esse cara com por exemplo Nitro 5 sinceramente essa nova geração de theapad gaming 3 está bem superior esses caras estão parecendo bastante o Legion claro que o Legion é superior tem tampa de metal ele é um pouco mais fino também mas esses caras eles estão bem parecidos com o Legion a bundinha aqui também está um pouco parecida então assim estou impactado bem positivamente com relação a esse modelo e bom saber que se tratando de performance esse cara também não está mandando nada mal tanto em jogos como também no benchmark lá no Cinebet agora sim pessoal esse aqui foi só um vídeo de unboxing para a gente conhecer o ideapad game 3 nós ainda teremos aqui no canal live de testes a gente vai ter o vídeo de review ainda de repente algum outro vídeo intermediário então não se esquece se inscreve aqui no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos desse carinha aqui não se esquece também de deixar o seu gostei e só pode ir mais no meu trabalho e é o seguinte eu comprei esse ideapad game 3 porque o TC mandou lá no nosso grupo de promoções esse cara paguei mais ou menos uns 6 mil reais nele que está justo pelo conjunto um Ryzen 7 com uma RTX 3050 então se você quiser aproveitar promoções de notebooks promoções de periféricos upgrades para notebooks nós temos os nossos grupos de promoções tanto no Telegram como também no Discord então recomendo demais que você acompanhe esses grupos para poder economizar um pouquinho nas suas compras fechou? mas é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse vídeo e vejo vocês no próximo então até mais valeu